Não tem jeito. Planejamento é essencial. Nós falamos sobre isso hoje ainda mais, porque quando o ano começa, os boletos vêm juntos. Não tem jeito. O mal da fatura é que ela chega. Um dos fatores que deve apertar aí o orçamento familiar é o que? Material escolar. Material escolar é outra coisa que tá caro demais. A alta pode chegar até 30%. Essa reportagem é do Márcio Freire. Chega chegando, Marcinho. Roda o VT. É, o brasileiro não tem sossego. Janeiro é aquele mês conhecido pelas várias contas que apertam no orçamento familiar. IPTU, IPVA e pra que tem filhos, então, tem os gastos extras com material escolar. Pesa bastante, junta com matrícula, junta com lista de jiu-jitsu, de tudo que a gente tem que ajeitar pro ano, então fica bem pesado mesmo. Com dois filhos, Gustavo aproveitou o dia de folga pra comprar o material escolar. Já tô comprando porque eu não tenho muito tempo, então eu consegui folgar hoje, aí eu já tô comprando pra adiantar, porque eu não vou ter outro dia, então vai ficar pendente das coisas que realmente eu não achei. E aí eu vou ver ainda quando é que eu vou conseguir providenciar. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o reajuste do material este ano pode chegar a 30%. A alta nos preços é por causa do valor da matéria-prima, como o papel, o papelão e o plástico, que vai acompanhar a inflação e também uma alta do dólar. Essa daqui é uma lista de material escolar de uma escola particular aqui do DF pra crianças de 4 anos de idade. No total são 23 itens e na conta deu 305 reais. Em 2019, antes da pandemia, essa lista ficou em 215 reais. Ou seja, foi um aumento de 40 reais, o que acaba pesando e muito no bolso dos pais, até porque eles precisam comprar os uniformes e os livros. Nesta livraria, no SIG, os produtos derivados do petróleo, como a massinha de modelar e a tinta guache, tiveram um aumento de quase 20%. Já a resma de papel e os cadernos, a alta varia entre 15 e 25. Provavelmente, a partir do dia 15, dia 20, nas reposições, alguns itens, alguns produtos, devem ter reajuste de preço, sim. Então, nós acreditamos que as novas tabelas de preço já venham com algum acréscimo nesses itens aí, a partir do dia 15, dia 20 e agora desse mês. Se os preços estão nas alturas, o jeito é buscar alternativas para economizar. Foi o que fez a Carla. Ela optou por comprar os livros didáticos em Cebos, que são aquelas lojas de livros usados, e garante que valeu a pena. Sai bem mais em conta, economizo bem mais. Uma lista de material que sai em torno de mil reais, eu consigo diminuir para 600, 550. O PROCON-DF lembra que os pais precisam solicitar da escola um plano pedagógico. Assim é possível evitar que eles comprem além do necessário. Toda a descrição do material escolar que vai ser exigido, qual a finalidade desse material escolar, e também o quantitativo desse material. Porque, a partir daí, os pais vão poder saber da escola tudo que está sendo exigido. Porque, como as aulas de 2019 para cá passaram a ser remotas, não presenciais, todo aquele material escolar que já havia sido entregue para os pais, para as escolas, pode ser reaproveitado nesse ano. Outra forma de economizar é conversar com outros pais por meio de grupos, e fazer uma compra só, e ganhar aquele desconto. Então, isso tudo os pais têm que pesquisar. Pesquisar antes a compra individual, se o valor à vista realmente vai ser bem mais vantajoso do que o pagamento parcelado. Se os pais se unirem para fazer uma compra coletiva, haverá mais benéficos para os pais junto aos papereiros. Que tipo de negociação que eles podem fazer com as empresas. Isso aqui é importante. Tem algumas papelarias que dão descontos maiores para grupos de mães e pais se fizerem uma compra coletiva. Essa é uma dica muito boa, valiosa, aí, para esse início de ano. Para você que quer encontrar preços abusivos do material escolar, denuncia no PROCON, tá? O PROCON mesmo pede para denunciar. Você vai ligar no 151, e tem um e-mail também, que é o 151, arroba, procondf.gov.br, ó, 151, volta aqui, vamos falar de novo, pessoal de casa, arroba, procondf.gov.br.